Porra, tu não vai fazer isso, né? Porra, eu tenho que ficar estressado. Tem que esculhembar a porra do meu... Ele ameaçou três vezes, né? Porra, boa. O vídeo já foi pro caralho mesmo, né? Foda-se. Porra, tu não vai fazer isso, né? Porra, tu não vai fazer isso, né? Porra, tu não vai fazer isso. É para nos acelerarmos o outro mundo. Tem que estará de uma coxada, de água, não vai fazer isso, né? É para nos acelerarmos, né? Porra, tu não vai fazer isso. É para nos acelerarmos, né? Porra, tu não vai fazer isso. É para nos acelerarmos, né? Porra, tu não vai fazer isso. É para nos acelerarmos, né? Porra, tu não vai fazer isso. É para nos acelerarmos, né? Porra, tu não vai fazer isso. É para nos acelerarmos, né? Porra, tu não vai fazer isso.